fala galera garcia aqui trazendo para vocês mais um vídeo galera no vídeo de hoje vai ser para falar sobre que o good for novo não terá botão de pulo botão de pulo não existirá aqui no site 5 de janeiro de 2018 para o good for será o principal lançamento da sony em 2018 pelo menos eles estão esperando que seja isso né que para mim está em último lugar entendeu aquele ghost of tsushima mas que é tsu shima o nome do bagulho para mim está em bem mais à frente do que esse troço desse good for aqui entendeu sim eu joguei o good for 1 eu não gostei muito é eu larguei meu primo me trouxe o good for foi legal agora de sair voado que eu vou voltar a jogar onimusha que é bem melhor do que essa desgraça aqui aí depois eu joguei o good for 2 depois já é ter zerado onimusha entendeu ao final jogo de foda e fosse a legal gostei me interessou agora vou jogar porcaria lado um joguei só por desencargo de consciência achei mais ou menos chega nem aos pés do 2 depois lá no play 3 lá em 2012 12 se eu não me engano não é eu peguei o play 3 bem depois e aí comprei o play o orgulho voar 3 e depois eu peguei um play 3 é tipo assim uma semana depois eu peguei o play 3 aí eu joguei e falei é mais ou menos poderia ter sido melhor mas né filho para mim o melhor é o 2 eu tenho os do ps que foi os que eu joguei o do psps e o vita psp lá do bagulha que eu falei que eu peguei o do play 3 eu peguei o jogo primeiro depois o play 3 porque porque é o aquele lá que vem com todos os jogos entendeu e eu tenho lá o good for 1 e 2 para o play 3 eu ainda não rejoguei porque eu já joguei essas porcaria no play 2 não porcaria porque o good for 2 é bom para caramba para mim é o melhor né vou Fala com o melhor do 1, do 2 e do 3 Porque foi os que eu joguei, o do PS Os do portátil eu não joguei não Porque não é muito minha praia não Aí voltando aqui, né O GeForce era o principal Os jogos da Sony em 2018 O novo game Trará uma mudança significativa Na jogabilidade, incluindo Uma câmera em terceira pessoa Que pra mim, na minha opinião Foi o que matou o jogo Cagou o jogo Mas é o que a indústria está Pedindo, que a indústria está Clamando Você pode ver que a maioria dos jogos Que saem Tirando os japoneses É tudo primeira e terceira pessoa, entendeu Tem lá, ó Cara, pra mim isso daqui é um Gears of War Com Kratos batendo Me desculpe, sonista, mas Essa porra aqui é Gears of War Não, tá bom, não é Gears of War não Então é Ryzen Entendeu? Vocês vão falar o que? Que agora eu sou caixista? Isso aqui é Ryzen, meu amigo É Ryzen com Kratos Nem Kratos é essa merda Entendeu? É um Ryzen com Joel Que misturou lá com Kratos Que botou o nome de Kratos lá E dane-se E tem um filho Kratos, pai de família Velho Que coisa ridícula Estão fazendo com o Good for War, cara Que já fizeram Desrespeitando totalmente O jogo O gênero do jogo Ah, vocês estavam me esquecendo Do A6 Acho que eu joguei também E joguei online pra caramba A galera tava pedindo um remaster dele aí Eu penso, é Se for um remaster Sem necessidade Sem necessitar Da porcaria Da Playstation Plus Para jogar online Beleza Eu jogo ele No online No Play 3 Sem precisar da merda Da Plus Agora eu vou pagar A Plus pra jogar No Play 4? Não, não, não Não Muito obrigado Entendeu? Você quer jogar o A6? Compra ele na Mercado Livre Americanas 20 e pouco reais Não tá valendo bosta Nenhuma esse jogo Mas pra mim O que vale nele mesmo É online Que a história Mé Então aqui, né Por cima do ombro, né Ou A câmera por cima do ombro Se você for pegar lá The Last of the Anus É essa porcaria E a câmera por cima do ombro E querem transformar o Good for War Em um Good of Us Né A verdade é essa Infelizmente Eu peguei um Play 4 Lá em 2014 Pensando Eu quero jogar um Good for War 4 Por mim A Santa Mônica Pode pegar isso daqui E enfiar dentro do cu dela Quando eu tô cagando E andando pra esse jogo Atrus, né Ou Atreus Sei lá Qual o nome Qual o nome desse moleque Esse pivete Essa desgraça Que colocaram no jogo A L Do Do Good for War Só falta ser gay Também esse moleque É Não Gay porque Nada contra gay Entendeu É Eu vou falar Igual um amigo meu Não é que eu tenho Alguma coisa contra É que eu não curto Eu só não curto É Porque tipo A L No The Left of Us Ela é lésbica Aí aqui Só falta o Atreus Ser gay também Aí Damorar com o menininho Lá também Ter uma DLC De ele beijando Um garotinho É Filho de Kratos Trae um papel fundamental Também Em momento de luta Nos jogos Não Nos ajudando Nos combates Amigo Kratos é um cara Que não precisa de ajuda De porra nenhuma O cara foi lá Levou a chave pra ele Aqui ó Toma a chave Aqui Aí ele falou Valeu E quem disse que eu vim Pra te buscar Né Oh você veio Pra me buscar Pra me salvar É Não vim te buscar Não meu amigo Eu vim Buscar a chave Se fosse hoje em dia Ai Vem aqui Vem cá Eu vou te colocar No meu ombro E vai no cavalinho Vai Vai Né Filho Te dá cavalinho Eu fico de quatro Tu monta nas minhas costas Secretos Todo viadão Aqui Entendeu Ah Barbudão Ai Não Ele é Tá parecendo Lula Só que viado Não sei se o Lula É viado Sei lá É O momento de Lula De Lula Eta porra Tanta merda É Também Momento de luta Nos ajudando Nos combates Agora Segundo Relato Do game Form Né Via game Hunt Não existirá botão de pulo No jogo Filho É Então não vai existir Inimigos voadores Porque os inimigos voadores Ou você fazia lá Com a blade lá Pra cima Pra pegar eles Ou você simplesmente pulava E dava aquele Aquela giroflex Como dizia o Alan Volpe Né O giroflex Dele E tipo velho Pô Isso era good for Nessa viadice De Ah Vai ali Não sei o que Devagarzinha Que a gente chega lá Não amigo Não Não Tem mais Dynasty Warriors 8 vai sair 9 vai sair E se não for Aquilo Que Eu Acho que pode ser Eu vou descer o pau Eu vou Eu vou Eu vou fazer um vídeo Sobre o Spirit of Sanada Que eu joguei Né Assim que eu terminar o jogo Que eu não sou zangado De fazer um jogo Antes de terminar É Eu vou falar Uma coisa Que eu não gostei Do jogo Entendeu É Falou aqui Né Pá Não é porque Eu gosto Do jogo Ah Por causa da Ah Da Coetec Não Se eu não gostei Do jogo Se tem algo Do jogo Que eu não gosto Eu falo E acabou Entendeu Eu coloco O meu ponto De vista Tem de bom Isso 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 Aquilo Outro Batman Mesmo Eu abandonei O Batman Eu achei uma merda Aquele Batwills Não tem Esse novo jogo Do Batman Deixei quieto Os antigos Ah Tinha uns bagulho Lá Vá Até não sei aonde Eu ia Não tinha nada Lá Aqui eu dane-se Caguei Andei pra Batman Eu vou pesquisar No Youtube Não Foda-se Entendeu Eu tenho mais jogo Pra jogar Então vamos voltar Aqui Quem jogou A franquia Good for Sabe que os Puros e Crate eram fundamentais Em batalhas Para realizar Combos Provavelmente O personagem Deverá se soltar Sozinho Em certas áreas Soltar sozinho Em certas áreas Que é Click Time Events As coisas assim Mais ou menos isso Tá falando aqui Que vai ser Será lançado Em 2018 Exclusivamente Para Playstation 4 Grandes merda Na moral Cara Eu vejo Esse good for Aqui Poderia ser Outro jogo Cara Na mitologia Nórdica Imagina Um jogo Na mitologia Nórdica Mas tira Essa porra Desse Kratos Escrotão Aqui Esse Kratos Viadão Aqui E coloca Os Siegfried Sabe aquele Siegfried Que tinha lá Nos Cavaleiros Do Zodíaco Mas não Dos Cavaleiros Do Zodíaco Mas o da Mitologia Nórdica Nórdica E coloca Vários Caras Que o impeça De chegar Até lá No Dragão Pode ser Essas porra De gigante Aqui Gelos Caralho De chegar lá No Dragão Lá E ele chega lá E se torna O Siegfried O lendário guerreiro Não sei aquelas Quantas Entendeu Porra Seria Não com um pivete Desse Enchendo a porra Do saco Que tu não vai ter Como tu dar Uma machadada Na cabeça Nesse pivete Entendeu Tipo se fosse Um Siegfried Ou então Algum outro Personagem Da mitologia Nórdica Ou Thor Que você Que você Tem que ser Um É Mostrar Que você É digno De levantar O martelo Porra Ia ser foda Não precisaria Ser Good for Cara Eu curto Pra caramba Good for Mas eu quero Que essa merda Venda quase nada Isso daqui vai ser Um absurdo De vendas De De elogio Rasgação De seda Esse jogo Pode ser Uma merda Pode ser O pior Good for Que vai Existir Na face da terra Mas nego Vai Elogiar E aplaudir De pé Pra glorificar De pé Igreja Sabe por que Não é porque Não é porque A mídia É sonista Não É porque Hoje em dia O pessoal Quer isso daqui Hacking slash O que que é Hacking slash O que que é Hacking slash O que que é Jogos em Hacking slash Que você Vê aí Hoje em dia Baioneta Pera aí Eu vou falar já É Você vê aí Baioneta Você vê Mais o que Mais o que que tem De hack and slash Tem uns jogos Mussou lá do Japão Mas Vamos esquecer Os jogos Mussou um pouquinho O que que tem De hack and slash Tem baioneta Darksiders Que vai sair O que que mais tem Isso daqui Cara Não é nada mais Nada menos Do que Rise Song Of Rome Só que Do Playstation 4 E vai ser Elogiado Pra caraca E bobeava Ganhar o got Desse ano E vai E vão falar Isso Aquilo Aquilo Outro Que mexeu Com o sentimental O emocional Da pessoa Era Fórmula Que faltava No good Of war Ter sentimentos Amigo Quando falaram Assim Good Of war Não vai ter Mais teta Eu já fiquei Eita porra Como assim Ah Estavam falando As aqui Que tu não vai Poder nadar Também Tu vai ter Que viajar De barco Tipo The Witcher Tá ligado Mas The Witcher Você pode ir nadando Mas se você Forra Nadando Você pode ser Atacado Por bichos Que ficam Submersos Então tipo Vai ser um The Witcher Piorado Entendeu Será que Não vai ter Como nadar Então não vai ter Baú Escondido Debaixo D'água Essas coisas Assim Não vai ter Então Então né Mas comentem Se vocês acham Que eu tô dando Rage Nesse joguinho De bosta Aqui Chamado Good Of War Que isso Daqui Não é Good Of War Amigo Cretos Morreu Quando Esta Merda Esta Merda Este Cocô Esse Lixo De jogo Sim Ah Mas você Não jogou Foda-se Garcia Amigo Pode ter A mecânica Legal Pode ter Isso Legal Pode ter Aquilo Legal Mas esta Porra Não é Good Of War Não Não interessa Foda-se Isso Isso Daqui Pedeleste Of Us Com o nome De Good Of War Simples Assim Entendeu É a mesma Coisa Que a Koei Tecmo Quis fazer Lá Ela Colocou Nio Com o personagem Com o nome Americano Em Na mitologia Chinesa Ou japonesa Não estou Lembrado Tem Nobunaga Tem Masamuni Date Ou Date Masamuni E tem Outros Caras Lá Mas só Que com A Essência Do Dark Souls Entendeu Entendeu A jogada Que se coloca Um Um Mitsunari Não sei Que lá Das quantas Entendeu O Shushushushushushushushushushushiko Não ia vender Não coloca o nome do cara William Entendeu Coloca ela Yukimura Sanada Não Não ia vender Ryu Hayabusa Ou então Hayabusa Ou então Ryu Não sei o que Nego vai achar que é Street Fight Entendeu Que Ryu Se não me engano é Dragão Então tipo Ou então Ryu Não sei Tipo Não ia vender tanto Assim Não ia chamar tanta Atenção Entendeu E tipo Ainda mais com a mecânica Souls Aí chama Atenção Mas Eu vi Nego falando Que Berserk Era pra ter mecânica Souls A viagem Nego nunca deve ter visto Berserk Na vida Olha o Guts Como é que ele é Ele sai enfrentando Um caralhado De nego Tudo junto Imagina você com Guts Vai E volta E vai E volta E vai E volta Aquela viadice Lá Dos Souls Lá Anda um pouquinho Ataca um bichinho Volta Recupera o sangue Anda um pouquinho Ataca um pouquinho Volta Recupera o sangue Aquela viadage Lá Que A franquia Souls Que bonito Agora imagina você Com Kratos Querendo Sai destruindo Todo mundo Só que Você vai ter que Cuidar Deste Moleque O moleque Deve ser Chato Pra caralho O jogo É bom Mas ao mesmo Tempo É uma merda Deu pra entender Agora eu quero Ver Agora eu quero Eu to fazendo Isso com o dedo Eu to tipo assim Apontando com o dedo Porque tipo Agora eu quero ver Agora eu quero ver Essas porra Se esse jogo Aqui não for Lá Essas coisas Esse nego Vai estar falando Acabaram Com o gol de afu Igual fizeram Lá com Devil May Cry Mas Devil May Cry Ou Devil May Cry Ele Ele Retrocedeu Para poder Explicar O A essência Do Pai Do Dante E do Virgil Como é que Queriam Que o moleque Tivesse a aparência Que ele teria Mais adulto Entendeu Ah ficou emo É ficou emo Entendeu Ficou emo Ficou Ficou feio Ficou Mas a jogabilidade Tava foda Ainda A jogabilidade Ainda tá foda Aqui O Kratos Tá totalmente Diferente Fisicamente E a jogabilidade Porca Tu não vai ter Mais aquela Aquele extra Tu não vai Se preocupar Mais em quebrar O controle E não quebrar O controle Jogando Essa merdinha Que é Andar Anda 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 Bate 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 Entendeu Ah e voltando Falar das tetas Lá Quando falaram Não vai ter Mais teta Em good for Em good for Falei Acabou Good for Mas eu pensei Que não seria Tão Merda Assim Não Não é que eu Queira ver Teta Entendeu Porque tipo É Faz parte Do âmago Do good for Entendeu Ter mulher Ali Com tetas Amostras Desde lá Do um Entendeu Aquelas concumbinas Lá Do bagulho Lá Que Da deusa De não sei Que lá Das quantas E parulapuru Entendeu Aí você acha Que na mitologia Nórdica Também tem Essas putaria Lógico Que tem Lógico Que tem Então né Cara Deixa seu comentário O que você acha Eu vou falar De um pulo Eu abranjo Uma porrada De coisa Mas fazer o que A vida Se não gostou Do vídeo Dá de like Foda-se Se você chegou Até aqui Parabéns Por ter chegado Até aqui Então é nóis Mas God of War Não vai ter Botão de pulo Não vai poder pular Mandar aqueles Combo foda Pra garai Que tinha como Mandar Nos anteriores Traduzindo Bonitinho Mas é um Cara É a mesma coisa Que eu falei Lá no Como é que é Demon Não sei Aquela Hunter Esqueci o nome Ah Não sei Aquela Hunter World Lá Que teve a beta Lá É bonitinho Com a jogabilidade Bosta Good God of War Com a jogabilidade De The Last of Us Entendeu Mas não é de tiroteio Frenético Não sei o que Não sei o que Aquelas quantas Não Você bate aqui Bate ali Mata um Mata outro Entendeu Então né cara Deixa seu comentário Você aí Que pegou um PS4 Agora Você vai querer Pegar isso aqui Eu acho Que seria Melhor você Pegar O O 3 Que na Saraiva Tá 30 reais Entendeu Bem melhor Do que essa Porcaria aqui Que vai sair Custando 300 250 reais Quando ele tiver Custando Uns 20 Poucos reais Não Aí também Já é demais Uns 70 Conta Essa porcaria Que tiver Custando Uns 70 Ou então Na Black Friday Desse ano Eu vou lá E pego Esta merda Eu não tô Com pressa Nenhuma De jogar Essa porcaria Entendeu Nenhuma 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 Agora só Volto a ouvir Falar que Eu sou Caixista E prefiro Guias Do que A Good For Né Então é isso Daí galera Grava o meu Falou E foi